Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem? Como é que foi o seu dia de hoje? E no vídeo de hoje eu vou fazer uns sons giricodos e aqui na minha madeira tem um frasco com gelo. Se você quiser, como é que foi o seu dia de cozinha para divertir? Tudo bem? E agora é o seu dia de cozinha. Você vai ver o seu dia de cozinha e de cozinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.